Ó pessoal, marido de aluguel, tá vendo aí ó, Zé foi chamado pra pintar essa lixeira aqui ó, marido de aluguel, tá vendo aí ó, em uma hora e meia ele vai pintar essa lixeira, agora diz quanto ele ganhou. Marido de aluguel, marido de aluguel não é o que vocês estão pensando não, Marcebato, marido de aluguel aqui em Cascavel é outra coisa, marido de aluguel é que trabalha com reformas e reparos, pequenos reparos como uma lixeira dessa que o dono não sabe pintar, aí ele chama você, aí você vai e pinta. Agora diz quanto ele ganhou, uma hora e meia pessoal, com essa lixeira. Tem que ganhar diário né, tem que ganhar diário porque você não vai sair da sua cama pra poder trabalhar só uma horinha e ganhar 50 reais e voltar pra casa, senão você perde seu dinheiro, então você tem que trabalhar com pequenos reparos, mesmo que não for o dia todo, você tem que cobrar o dia. Quanto foi, diga aí pro pessoal. A diária do pintor aqui é 250 reais. 250, ele disse, Carlos vamos, eu dou 50 reais, você não vai fazer nada. Entendeu? E não adianta você ter que sair da sua casa pra ganhar 50 reais pra pintar na lixeira e você perder o resto do livro, porque aí você toma prejuízo, então quando é assim você tem que cobrar sua diária. Se o dono não quiser pagar, ele mesmo que pinte. Tá vendo aí pessoal, marido de aluguel, gostei, vou aprender, vou aprender. Ele mesmo que pinte, porque eu só trabalho em cima de uma diária.